Olá! Há uns dias atrás eu gravei um vídeo com cinco motivos para você não vir para Portugal em 2023. E o objetivo, como eu deixei bem claro, não é desanimar ninguém. Tem muita coisa boa também. E por isso hoje nós vamos falar de cinco motivos, sim, para vir para Portugal em 2023. E se você ainda não viu o vídeo com os cinco motivos para não vir para Portugal, eu vou deixar aqui em cima nos cards para que vocês possam ver. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso! O primeiro motivo, o primeiríssimo, sem dúvida nenhuma, o motivo que muitas das pessoas se mudam para Portugal é o quesito segurança. Sim, é um país extremamente seguro. Não se compara ao Brasil, é um país onde você pode andar tranquilamente com o seu celular na rua, ali respondendo mensagens e vendo alguma coisa que ninguém vai te assaltar. É um país também onde você tem caixas eletrônicos na rua, vai lá e saca o seu dinheiro com todo mundo vendo e sem grandes perigos. Existem, sim, alguns casos isolados, existem algumas situações, existem bairros, zonas, como no Brasil, mais seguras e menos seguras, mas no geral, nota 10 para a segurança de Portugal. É muito tranquilo mesmo. O segundo motivo, e que é um motivo muito especial, é uma experiência única de viver na Europa, de conhecer outra cultura, novos hábitos, conhecer os portugueses, é aquela história de sair da bolha, sair debaixo das asas do Brasil, né? Não tem aquela questão da galinha com os pintinhos, da mãe com os filhotes, é mais ou menos isso, é sair dali e ver que existe um mundo além do Brasil, que existem muitas outras coisas e que realmente é uma experiência ímpar e que hoje é que estou aqui, vale a pena. E se esse tipo de vídeo te interessa, se é bom para você e se você está gostando, já deixa o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas e também para ajudar o meu canal a crescer. E obrigada a você que já deixou o like. E o terceiro, terceiro motivo, é a qualidade de vida. Portugal também tem uma qualidade de vida espetacular, espetacular, não só pela segurança, mas também porque nós temos uma saúde pública de qualidade, uma educação de qualidade. Se você tem filhos, então vale muito a pena, você vai ver que eles vão ter realmente uma educação diferenciada da que tem no Brasil. E a tranquilidade, é viver num lugar tranquilo, viver num lugar onde nós conseguimos ter as coisas, onde nós conseguimos, não vamos ser ricos em Portugal, mas vamos conseguir ter uma vida com alguma estabilidade. E a saúde pública de Portugal, ela tem qualidade, você consegue os atendimentos, os tratamentos, os acompanhamentos médicos de uma forma muito melhor do que no Brasil. E o quarto motivo, esse é especial, porque é um motivo para você mudar em 2023, não é uma coisa mais do mesmo que já vem sendo falado e falado e falado em vídeos de youtubers há muitos anos. Não, isso é novidade. Que a facilidade da imigração tem sido cada vez mais fácil mudar para Portugal. Foi o que aconteceu agora com esses novos vistos, seja o novo visto para procurar trabalho, ou com aqueles conjuntos de vistos que fazem parte do acordo da Cplp, que também ajudou muito. Então, esse pode ser um bom momento de aproveitar esta oportunidade, essa facilidade que Portugal está dando para os brasileiros, e não só, para todos os que moram em países onde se fala a língua portuguesa vir para cá. E antes do quinto motivo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, para poder receber todos os vídeos e acompanhar tudo o que nós falamos aqui. Então, vamos lá. O quinto motivo é a realização de um sonho, um projeto de vida. Muitas pessoas têm esse sonho, sim, de morar na Europa, de ter essa vida diferente, de estudar aqui, de viver num país de primeiro mundo, e essa pode ser, sim, uma grande oportunidade. Então, se você tem esse sonho, não desista, persista, se informe, planeje, para que realmente seja um sonho e não um pesadelo. então, encontro vocês, quem sabe, aqui um dia desses em Portugal. Enquanto isso, fica aqui com os vídeos do nosso canal. Vou deixar alguns vídeos aqui agora no ecrã, para que vocês também possam assistir. Então, beijinhos e até o próximo vídeo. E aí, e aí,